E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Tavares, estou aqui direto de Porto Alegre, 26º dia de quarentena, não aguento mais, estou ficando bem louco, e voltei aqui no meu canal para contar umas verdades para vocês, porque eu não preciso sofrer sozinho. Mas antes pessoal, eu queria dizer que estou testando esse formato novo de vídeo aqui, porque dá muito trabalho ficar gravando vídeo em celular, editando, passa para o computador, edita, não sei mais o que, não sei mais o que lá, renderiza, etc, tá? Então estou gravando direto no computador, vai ter o mínimo de edição possível, se tudo der certo, nenhuma edição, se algum dia alguém quiser me ajudar com a parte da edição, fico muito grato, fazer uma vinheta de abertura, ok, fico muito feliz. Mas o nosso vídeo de hoje então é sobre fatos literários que ninguém encontra, tá? Então pessoal, o primeiro fato literário que eu preciso trazer para vocês é que nosso livro não é tão inovador assim. Eu sei que todo mundo queria dizer que seu livro é original, que nunca ninguém fez nada igual, mas não pessoal, a gente vem contando as mesmas histórias desde as épocas das tragédias gregas, desde a Odisseia, as histórias se repetem, mas isso não tem nenhum problema, a gente não tem que inventar a roda, mas sim caminhos novos para andar com essa roda, ou seja, através da nossa linguagem, do nosso ponto de vista, daquilo que a gente tem para mostrar de novo para o nosso leitor, é que a gente pode chegar a mostrar algum livro interessante, que cause alguma emoção, tá? Então a minha dica é escreva bastante e encontre a sua voz para agradar esse seu leitor. Outra coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês é que livro não se vende sozinho. Então, jovem escritor, não pense que o seu trabalho acabou quando você colocou o ponto final. Negativo. Tu tem que fazer muito trabalho para o teu livro. Imagina o teu livro como um bebê, como um recém-nascido, uma criança que acabou de nascer. Tu até pode te virar e querer fazer outra criança, mas se tu largar aquele ali no chão, ele vai morrer. Então o teu livro não vai ser descoberto de modo romântico, numa prateleira, numa livraria, até porque as livrarias já estão acabando, são bem pouquinhas. E se você é um escritor independente que lança uma tiragem de 100 exemplares, ele não vai ter livraria nenhuma. Então ele vai ser vendido pelo teu site, pelo teu Instagram, pelo teu Facebook. Então tenha um carinho com o teu livro. Invista na divulgação, na autodivulgação desse livro. Convide parceiros para ler, amigos que vão fazer esse boca a boca andar. Um vão indicar para o outro e é assim que a gente consegue chegar mais longe. Eu sei que tem escritores que têm nojinho. É, ele não é escritor que está se divulgando. Não seja idiota, meu amigo, não seja idiota, tá? Tu ficou cinco anos escrevendo um livro, não seja idiota. Decreio que seu livro morra, porque você tem vergonha de divulgar. Também digo não seja idiota, porque não caia no erro de deixar que os outros te julgando te impeçam de divulgar o seu livro, tá? Não caia nisso, porque é muito triste. Antes de ir para o próximo Fato Literário que Ninguém Conta, vou fazer o Momento Jabá. Este vídeo está sendo oferecido pela Good Gators. Essa aqui é a minha primeira guitarra Seagra Box, feita pelo Geraldo Gera, tá? Vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês verem. Vou aprender a tocar, olha que bonitinha. Vou aprender a tocar e depois... Eita! E depois vou fazer um vídeo para vocês tocando. Não, mentira, só vou mostrar para vocês, tá? Bom, pessoal, outra verdade que ninguém conta para vocês, o fato literário que ninguém conta, é que é muito demorado para fazer um público leitor. Então não tenha prece, tá? Participe de eventos, compartilhe opiniões, mas saiba, muitos eventos serão um fracasso. Eu sempre conto um exemplo de uma vez que eu fui a Santa Cruz do Sul fazer uma feira do livro, fui lá autografar, e na hora que eu me sentei para autografar, tinha um palhaço, um palhaço, literalmente, um estilo de palhaço, passou com uma sineta dizendo, pessoal, pessoal, está começando o teatro. Então as três pessoas que tinham na fila para pegar autógrafo comigo foram assistir o teatro, que era de graça. O teatro durou uma hora, quando acabou o teatro, já tinha acabado a minha vez, eu tinha que dar a mesa para outro autor autografar. Se vendi um livro foi muito e foi por pena, porque algum organizador da feira deve ter comprado. E nesse tipo de situação, o que que tu faz? Vai lá, tira uma foto engraçada com o tal do palhaço desgraçado e posta no teu Instagram. Pelo menos as pessoas vão ver que tu está viajando com o teu livro. Viajar por causa da literatura é um sucesso, independente de quantos livros tu vender nesse evento. Tá, pessoal? Outra coisa que eu preciso dizer é que não avisaram e muitos acham que é bobagem. Mas você tem que se importar e fazer amigos leitores. Como assim fazer amigos leitores? Os meus colegas de trabalho têm que ser meus leitores. Não, não, não. Eles até vão vir a ler teu livro. Mas você precisa respeitar, ter amizade, ter carinho e dar atenção para esses leitores que vão descobrir na tua obra pela internet. Quem me conhece sabe que eu tento responder todo mundo que me manda direct, mensagem. Às vezes eu perco horas do meu dia fazendo isso. Por quê? Porque se a pessoa vai abrir mão de algumas horas da vida dela para estar escrevendo aquilo que eu escrevi, qual é o meu direito de achar que essa pessoa não merece minha atenção? Então, pessoal, deem atenção ao seu leitor. Façam carinho com ele. Conversem com ele. Se coloquem no lugar do leitor. Tipo, até a semana passada tu era só leitor. Tu não estava lançando livro. E como tu te sentia quando um escritor que tu admirava te respondia? Eu ainda me lembro muito antes do Andarilhos, quando a Letícia Berchovski lançou o Sal, pela intrínseca. Foi quando ela começou a trabalhar com redes sociais, sabe? E eu lá de Bagé comprei o livro, mandei uma mensagem ali para ela, que eu achei que ela nunca... E ela me respondeu, gente. Letícia Berchovski, autora da Casa das Sete Mulheres, me respondeu. Isso aí me impactou profundamente. Então, por que que eu não vou me permitir fazer isso com algum leitor que esteja lendo o Andarilhos, Mãe da Que a Terra Se Abra? Enfim. Outra coisa que eu acho importante você se dar em conta é nos clubes de leitura que acontecem nas suas cidades, tá? Vocês teriam vontade que os seus livros fossem lidos num clube de leitura? Eu tinha vontade, sempre tive. Mas a minha pergunta é, vocês participam como leitores de algum clube de leitura da sua cidade? Muitos não fazem isso. Eu tô. Eu tô num clube de leitura. Da minha cidade, tô num alguns clubes de leitura online. E o Andarilhos já foi lido por algum desses clubes também. Então, eu conheci pessoas inteligentes, bons leitores, que acabaram lendo meus livros e ajudando meus livros a chegarem mais longe. Pessoal, a gente não pode esquecer que tudo na vida é uma vida mão dupla. A gente dá e a gente recebe, tá? Então, isso é muito importante. Eu vejo que muito escritor esquece disso. Tu tá lançando teu livro agora, mas nos últimos dois anos, em quantos lançamentos de livro tu foi? Pois é, fosse há poucos. Então, começa a pensar em ir no lançamento do vizinho, ir no lançamento... Dá uma olhada ali no Facebook, a gente sabe tudo. Vai nos lançamentos que estão acontecendo na tua cidade. Nesse tempo, uma conhecida veio me pedir dicas pro lançamento do livro dela, etc, etc. E, tipo, preocupadíssimo, assim, que ia ser muito líder, que queria servir de exemplo, não sei o quê. E o que ela podia fazer. E aí, eu disse, ah, mas, olha, tenha menos expectativas, assim. Em quantos lançamentos de pessoas que tu conhece ou da tua cidade que tu foi nos últimos anos? Quantos livros de autores contemporâneos que tu tem aí na tua sala? Aí, ah, quase nada. Então, tipo, se tu não tá fazendo parte desse sistema, fazendo a roda andar, vai ser muito mais difícil tu conseguir um apoio das pessoas. Porque quem não é visto não é lembrado. E a gente, sim, conta com a ajuda de outros. E nisso aí eu vou pro último fato literário que ninguém conta, que é, faça uma família literária. É muito importante. Você tem amigos que também são escritores, que dividem esses mesmos anseios, essa mesma solidão com vocês. Mandem seus contos pra eles, mandem seus textos pra eles, permitam que eles mandem os textos deles pra vocês. Também leem, deem dicas e mostrem algum erro, mostrem algum ponto que tá errado, uma letra que foi digitado errado. Isso aí mostra que você teve alguma tensão com esse texto. Vocês vão ler agora, indo pra parte de Abá também, ou ainda que a terra se abra, meu livro novo tá à venda ali, em pré-venda ainda, por causa dessa pandemia desgraçada, já era pro livro que tá aí. Mas, pelo menos, a pré-venda tem 10% de desconto e frete grátis, então entrem no site da Taverna. Mas não era isso que eu ia dizer. Se vocês chegaram no fim do livro, vocês vão ver o meu agradecimento pra vários escritores. Porque todos eles fazem parte, de um jeito ou de outro, da minha família literária. São pessoas que eu mando o livro antes, eles me mandam os deles, e a gente vai se ajudando a conseguir chegar a entregar um livro melhor pro leitor quando esse livro tá pronto. Pessoal, então esses foram os fatos literários que ninguém conta, e a maioria das pessoas até conta, se vocês forem procurar aqui no YouTube, vão achar bastante coisa, mas eu queria dizer do meu jeito. Peço desculpas por eventuais falhas, o vídeo vai ser bem bruto, pretendo que o canal siga mais esse formato, já que as resenhas eu tô deixando lá pro canal Mais Literatura, que é organizado pelo Ivandro, pelo Isaías, desculpa, o Ivandro Menezes é um dos resenhistas, mas é organizado pelo Isaías, do perfil livro bacana lá do Instagram. Então eu vou tentar manter resenhas por lá, apesar de eu não ser um bom resenhista, assim, eu faço mais indicações de livros. E aqui eu vou deixar pra essa conversa com você sobre literatura, sobre escrita criativa, sobre criação literária, sobre inspiração, sobre todas essas coisas que a gente, enquanto escritor, precisa conversar. Isso eu vou falar aqui e também no meu IGTV, vou ficar variando um pouquinho, porque aqui no YouTube, apesar de eu gostar bastante dessa plataforma, é meia dúzia de gato pingado que conversa comigo por aqui, e lá no Instagram eu tô caminhando a passos rápidos pra chegar nos meus 10 mil seguidores, que eu preciso muito chegar nesses 10 mil seguidores pra poder fazer o arraste aqui. Então se tu tá aqui nesse vídeo e tu não me segue ainda, por favor, antes que eu te xingue, vai lá, arroba Tavares Bagé, MCI. Tá bem, pessoal? Muito, muito, muito obrigado pelo carinho de todos e fiquem bem, bons livros e vamos sobreviver a essa quarentena desgraçada. Até mais!